Gente, começaram mais um novo vídeo de Godf War Ah, não empatando muito, já com esse negão, não tem uma copa no mundo da peste do museu Shhh Luz de Aufheim Pule garoto Cuidado Aí vem eles, fique atrás e proteja os lados Sim senhor Criar Diga Continue atirando garoto, eu abro caminho Tá bom! Menudo tempo entre cada disparo. E aquela história de fogo na precisão? São muitos altos. Você não vai errar. Está por todo lado! A vantagem numérica se perde no caminho estreito. Concentre-se! Camargo vai para mim! Camargo vai para mim! Deu sem algar! Deu sem algar! Deu sem algar! Deu sem algar! Druk! Você se feriu? Eu estou bem! Uau! Que lindo! A luz está fazendo o templo inteiro ressurgir. Ela é a fonte de tudo. Espera. Está... cantando. Estou ouvindo... a voz dela! Eu disse que ouvi! Acha que ela está aí? Ah! 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 Essa doeu. A mão parecia pegar fogo. Fique aqui. Mas eu quero... Fique... aqui. Só use em último caso. Vai me dar seu machado? Você pode segurar o machado. Não é um presente. Mesmo assim... Não! Não! O que é isso? Faye Atreus Ele sempre se vai Ele nunca está aqui Ele não me quer Ele nunca vai me querer Sem dar luz Eu não o conheço E ele não me conhece Nem parece que ele Eu sou forte Sou esperto Não sou o que ele pensa Eu sei das coisas Ele não fala comigo Não me ensina nada Devia ter sido ele Tá ouvindo? Ele, não você Só que Só que Eu amo meu pai Só queria que ele melhorasse Eu sei que ele consegue Se ele tentar Eu tento Mas se ele não tentar Volta por favor Eu sei que você está por aí Em algum lugar Vem lá por aqui Vem lá por aqui Não 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 O que você fez? Por que você fez isso? Eu te salvei Você estava preso ali Eu esperei, esperei E você não saía Então eu puxei você Garoto Foi só por um Momento Não Você ficou lá por muito Muito Tempo Não sabia o que fazer Você me deixou De novo Você nem liga Eu É impossível Vamos logo antes que eles voltem Conseguiu o que você queria? Sim Olha A saída é ali Mas não tem luz Para fazer a ponte A gente está preso E a corda de arco da bruxa É inútil Garoto O arco Segure Ao meu sinal Solte a flecha na pedra Deu certo Agora podemos voltar Vamos A escada está bloqueada Japão impactou 2x2 Assim como se não fosse legal O jogo está disputado Agora vamos para onde? Segurado Ah descer aqui Viu o jogo do Japão aqui Pode ajudar a gente a sair desse lugar Idiota Pronto Viu o jogo do Japão já Vamos continuar aqui Japão e Senegal Copo do Mundo Russo Eder� Moda E deuca O lado E dentro Água Seu É E Eu acho que eles não usam de novo. O que é isso? Vamos lá, prosseguimos. 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 Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, por aqui. Vamos lá. Tá bloqueada também. Vamos lá, abrir aqui. Vamos lá. Onde você vai com isso? Vamos lá. 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 Ah, não é isso aqui. Agora você pode alcançar o vaso. Aham. Aham. Bom gente, empatou o Senangala e o Japão, dois a dois. Pela Copa do Mundo Rústico, vamos dizer. Sem mim nunca nasce. É, é semente. Enigma sentidos. Então, dá uma porta mesmo. O IT de Varginha. Eu não acredito em o IT, mas esses caras aí são o IT de Varginha. Acredito na criação divina. Voltar ao bar. Aquele chifrudo voltou. O que ele quer agora? Troféu, lar doce, lar. Troféu, brother. Mais um pra coleção. É nóis, brother. Ele vai voltar. O bronze, né, trofão. Agora, continuando. Ah, não. O vácuo não está aqui. Terminando. Muito obrigado por assistir. Deixe comentário, like, sininho. Um abraço para os coladeiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.